E do Pacífico, a retórica da guerra continua firme e forte. Vídeos nas redes sociais mostram várias explosões numa base militar russa que fica no norte da península da Crimeia. Autoridades locais dizem que duas pessoas ficaram feridas, uma linha de trem foi danificada e 3 mil moradores tiveram que deixar suas casas. Um conselheiro do presidente ucraniano sugeriu o envolvimento do país na explosão e afirmou que uma desmilitarização da Crimeia estava em curso. Se isso for verdade, a dinâmica da guerra pode mudar, porque sinaliza que a Ucrânia já tem capacidade de realizar ataques de longa distância e que pode estar trabalhando com simpatizantes dentro da Crimeia. O perfil das Forças Armadas Ucranianas no Twitter ainda fez graça com a explicação dada pela Rússia de que um incêndio teria provocado a detonação de um depósito de munição ao escrever A Rússia não segue os protocolos de prevenção de incêndio. Na semana passada, outra base russa foi atingida por explosões na Crimeia, que é uma importante linha de suprimentos para as tropas de Moscou. O Kremlin falou em detonação acidental de explosivos. Mas imagens de satélite apontam para um ataque bastante preciso, com pelo menos sete caças destruídos. Assim como hoje, a Ucrânia não confirmou a autoria nem desmentiu a possibilidade. Enquanto isso, no Mar Negro, o primeiro navio com ajuda humanitária saiu da Ucrânia desde o início da invasão, quase seis meses atrás. Ele foi fretado pela ONU e o carregamento de 23 mil toneladas de trigo vai para a Etiópia, na África. É a vigésima primeira embarcação a deixar os portos ucranianos em 16 dias, desde que o acordo para desbloquear as exportações de grãos entrou em vigor. Até agora, os termos estão sendo respeitados, para alívio dos países que dependem desses alimentos.